Você acompanha agora como que o preço da soja aqui no Brasil foi influenciado positivamente por essa mudança de patamares de preços na Bolsa de Chicago nesta última segunda-feira. Ontem, segunda-feira aqui no Brasil, o preço da soja veio acima nos portos do país e agora já registram R$ 1,00 de diferença na comparação com os valores pagos pela saca no fim da semana passada. Veja só a movimentação no porto de Paranaguá. A gente acompanha o que aconteceu nos últimos 15 dias e já de cara vê o valor pago hoje pela saca, R$ 72,00. Lá atrás, no dia 19 de junho, preço médio no porto era de R$ 71,00 a saca. No dia 26, caía para R$ 68,50 e no fim do mês recuperava o suporte de R$ 70,00 a saca. Esse foi o valor anotado no dia 29. No dia 1º de julho, sábado, tinha o mesmo valor de negociação do que a sexta-feira, dia 30 de junho, valor de fechamento em R$ 71,00 a saca. E já nesta terça-feira, dia 4 do mês, cotação da soja no porto de Paranaguá, R$ 72,00. R$ 1,00 a mais já na comparação com o finzinho da semana passada. A alta também é de R$ 1,00 no valor de cada saca negociada no porto de Santos. A alta em Chicago, desta última segunda-feira, reflete em alta aqui no Brasil. Atenção, então, para comercialização janela de oportunidade. Veja que os valores no porto de Santos, na data atual, 4 de julho, estão em R$ 71,50 a saca. Lá atrás, no dia 19 de junho, o preço estava em R$ 71,00, veio para R$ 69,00 no dia 24 do mês, recuperando R$ 69,50 no dia 28. Na data 30 de junho, sexta-feira da semana passada, soja negociada no porto de Santos valia R$ 70,50. Já nesta terça-feira, influenciada pela alta em Chicago, soja sobe no Brasil. É negociada, nesta terça, no porto de Santos, por R$ 71,50 a saca.